O que é esquisito, né, cara? Sabe o que me ocorreu aqui também, cara? A gente vai ver em toda essa movimentação, né? Que agora a febre é essa coisa da live, né? Qual que é a live que tem hoje, né? A live, o que que tá passando ao vivo? O que tá passando quando você tá buscando as lives, os ao vivo, é a percepção do vivo, do vivente. Vazio. Não, do vivente. Não, então, e do vazio que tá ali no vivente. Nisso que nos faz vivente. Isso que tá vivo, não tá sendo percebido. Não tá. Que tá todo mundo fugindo desse aquietar, desse repousar. É porque o vazio, é no vazio que a nota se dá, né? Então, se a gente não passar por esse vazio, pode ser que a gente não saiba, mas pode ser que saiba o que é viver, né? Realmente. Saber viver. E aí, aquela coisa. Eu vejo assim, que nesse momento você vê as pessoas fugindo desse vazio, dessa incompletude, dessa insatisfação. E quer fugir, você vê, ó. O cantor foge pra fazer a live, pra fugir do vazio dele. O espectador tá fugindo do vazio dele e vai ver o... Então, você vê, dentro da sociedade da coisa, tudo se casa, né? Tudo se encaixa. Tudo é feito pra esse padrão, né? De dependência, de comportamento e tal. Que não faz a pessoa caminhar pra ela mesma. Faz ela caminhar pra cada vez mais pra... Essa coisa vazia mesmo. Vazia no outro sentido, né? Sem a mínima autossuficiência psicológica. É uma codependência ferrada que tem, você vê? Um depende do outro. É uma codependência ferrada. E é incentivada em grande escala. E isso é tido por amor. Por amor. Mas isso não é amor. Tanto que não é amor, que nós já vimos em outros países que já acabou a curva, já, né? Já estão voltando pra rua. Um grande índice de separação, de divórcios. Isso que era dito por amor. Que uma quarentena destruiu, mostrou, bota a realidade que ali não tem amor. Nós não estamos vendo aí os números de agressões às mulheres dentro das casas. Ué, não era amor? Não era amor? Isso aí não era tudo amor? Cadê o amor? O irmão briga com os irmãos, com o pai, com a mãe. Percebe? Então tudo isso que é tido por amor não é amor. É o apego parental. É o apego sensorial. É o apego na facilitação do viver econômico. Mas que é tido por amor. Que precisa de um contrato. Que precisa de juiz. Que precisa de testemunha pra esse amor ser validado. É só um cálculo. Então se não tiver esse recolhimento, esse encontro consigo mesmo aí, e a descoberta do estado de auto-eficiência psicológica, não vamos saber o que é o amor real. Impessoal. Transpessoal. Longe dessa doença chamada pessoa, personalidade, eu, ego, meu, minha. O fato é que nós estamos vivendo isso. E esse viver é sozinho. É aquele lance. Não tem ninguém mais. É você no calvário sozinho. E se você pegar a palavra calvário, vem de jogar o cal. Hoje você vê todos os movimentos, você percebe como são fugas. Os detalhes. Desse mal-estar. Esse mal-estar consigo mesmo. Pede um monte de prazer. Então, quer o doce? Quer o salgado? Quer a música? Quer a TV? Quer o filme? Quer um livro? Quer dar uma transadinha? Vai querendo. Quero sair do isolamento. Quero fazer passeado. Conforme vai amadurecendo essa capacidade de observação relâmpago, dos impulsos, das projeções, das imagens, dos jogos mentais, dos trailers mentais, com seus impulsos emotivos, reativos e escapistas, no ato você percebe. Você está com aquela angústia, com aquele mal-estar. Ah, vai na cozinha e faz um chocolate. Você percebe, mas você não está com vontade disso aqui. Você não está com necessidade disso. Você está querendo fugir. Então, você começa a perceber as várias nuances de fuga que utilizou a vida inteira para sair desse estado de inquietude que não era percebido. Então, ao mesmo tempo, por que a gente não pode relaxar que não tem mais nada para fazer? Olha, não tem mais nada para fazer. Pronto. Mas ela quer continuar no comando. Ela quer achar alguma coisa que ela tem que fazer. Por que não pode relaxar? Acabou. Morreu. 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 Não tem o que fazer. Morreu. Acabou. Game over. Vou ficar aqui. Relaxado. Quem sabe nesse estado de relaxamento em que a mente não está mais interferindo, algo real nos acha. É relaxar. Real achar. Não tem o que fazer. Irmão. Vamos até. O que é uma natureza que você initiatives para poder fazer. Obrigado.